Como que é o mercado, Aramis, da gravação? Antigamente, cara, como é a gravadora que pagava, então se ia lá... Eu não peguei essa época de hora, por hora. Assim, acho que deve ser um pouco antes do que eu entrei, que a turma fala assim, meu, a gente chegava lá... Ah, marcado gravação das oito, não sei o que... Cara, chegava oito lá, começava meio-dia. Ah, chegar meio-dia, vamos almoçar. Cara, se nem trabalhou, oito pagaram, oito, as nove, nove, as dez, dez... Entendi. Só que não saía do cantor, saía da gravadora. Porque tinha um contrato. Tinha grana, os caras... Até que começou pirataria, começou não sei o que... Daí a gravadora começou, não, a gente já não vai mais pagar. A gente vai bancar e é show. Então, e aí começou a ficar mais fraco, ficar mais fraco. E na época que eu gravava, assim, dobra. Pagava a dobra. Pagava, ah, se a música, sei lá, duzentos, trezentos reais uma tocada. Ah, tocou mais uma vez? Seiscentos. Entendi. Cara, então entrava muito dinheiro naquela época. Cara, hoje você cobra um valor que às vezes nem é o preço da faixa, ainda se dobra uma vez para o cara, sem ganhar a dobra. Então se dobrou, às vezes até menos do que o valor da faixa, que é na tabela. Entendi. Não segue mais tabela, cara. Entendi.